Olá, olá, galerinha do bem, galerinha de Deus, estamos de volta para mais uma aula. Desta feita, nós teremos uma aula interdisciplinar, é uma aula de um tema maravilhoso, um tema bastante desafiador. Olha só o título da nossa aula de hoje, tá certo? Vou aqui pegar o meu apontador. Relacionamento familiar, uma parceria fundamental. Então, eu convido você para esta aula e acredito que ela será muito relevante, muito importante para a sua vida. Tá certo? Então, vamos falar primeiro o que é relacionamento familiar. Então, relacionamento familiar é a capacidade de manter relacionamentos, de conviver bem com seus familiares. Então, isso aí é o conceito de relacionamento familiar. Você, que está agora me assistindo, eu não sei se você tem um bom relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com a sua irmã, ou quem sabe com aquele responsável que você mora com ele. Algumas famílias, os lares têm um bom relacionamento, outros nem tanto. Muitas vezes, existe algum tipo de relacionamento meio que conflitante, meio que difícil. Mas o importante é que exista um bom relacionamento familiar, ou então que busquemos melhorar este relacionamento familiar. Tá certo? Então, para a gente ter um bom relacionamento familiar, o que é que é preciso? Então, nós queremos destacar na nossa aula de hoje os deveres dos filhos e os deveres dos pais. Para que a gente possa ter um bom relacionamento familiar, e que este relacionamento familiar, ele me ajude na minha vida escolar, é importante que os filhos cumpram os seus deveres e que os pais também cumpram os seus deveres. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre quais são os deveres dos filhos e quais são os deveres dos pais. Tá certo? Então, vamos começar com os deveres dos filhos. Eu quero dizer a vocês que a gente está vivendo hoje em uma geração, parece que a gente só quer os nossos direitos. A gente briga pelos nossos direitos, a gente bate o pé pelos nossos direitos, a gente faz confusão pelos nossos direitos, mas muitas vezes esquecemos dos nossos deveres. Os nossos deveres é aquilo que nós temos por obrigação de fazer. A gente só quer que os outros reconheçam os nossos direitos. Mas será que eu estou prestando contas? Será que eu estou cumprindo os meus deveres como filho, como pai? Então, quais são os deveres dos filhos? Em primeiro lugar, obedecer os pais. Ah, pastor, a aula hoje começou quente. A aula hoje começou polêmica. O senhor está dizendo que em pleno século XXI, é preciso que os filhos obedeçam os pais? Sim, é desafiador, mas é isto que a gente encontra para você, se você quiser ter um bom relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, ou quem sabe com o seu responsável, você precisa obedecê-lo. Você precisa obedecê-lo. A ideia de obedecer, ela é vista, eu até coloquei um texto bíblico, o texto de Efésios, que é um livro do capítulo 6, dos versículos 1 até no versículo 3, nós temos um texto que mostra a importância de um filho obedecer a seu pai. Aí você poderia dizer assim, mas pastor, eu não sou muito chegado à religião, não sou muito religioso, não sou muito religiosa. em qualquer área da vida, em qualquer sociedade que você possa existir, sociedade de qualquer país, de negro, de branco, de índio, sociedade europeia, norte-americana, do passado, de hoje, o conceito, o princípio ético de um filho obedecer a um pai é visto em cada uma dessas sociedades. Olha só o que é que o texto diz. Olha só, se um professor, se um sociólogo, ele estuda a sociedade, um antropólogo, ele diz que é importante que um filho obedeça a um pai, quanto mais a gente escutando isso da própria boca de Deus, de que os filhos devem obedecer os pais. E se os filhos obedecer os pais, olha só como isso aqui é importante, diz que isso é justo. Obedecer a um pai, isso é justo. Não é um favor que um filho está fazendo a um pai. Não é obedecer ao pai só para tentar ganhar alguma coisa. Não é fazer uma chantagem, eu obedeço o senhor, eu obedeço a senhora, mas só se você me der isso, se você me der isso para mim, no meu universo para você comprar isso para mim, não é isso que o texto está dizendo. Obedecer a um filho que obedece a um pai. diz que isso é justo. E você sabe que você que está me vendo agora, você que tem pai, que tem mãe, ou quem sabe mora com a sua avó, mora com o tio, não sei. Você sabe que tem momentos que dá vontade de desobedecer. Ah, porque o meu pai, porque a minha mãe, parece que eles são estragaprazeres, parece que fazem parte do clube estragaprazer.com.br, mas é interessante que quando um pai lhe diz alguma coisa para um filho, a gente não pode esquecer que um dia seu pai, ele teve a sua idade, a sua mãe teve a sua idade. E o desejo do pai, o desejo da mãe, é que você não cometa os erros que eles cometeram. Ou então, de vocês não cometer os erros que eles viram os outros cometendo. Então, um filho que obedece a um pai, isso é justo. Outra coisa, diz que isso é honroso. É honroso obedecer a um pai. A gente ter estima pelo pai. Vou já falar um pouquinho mais sobre a ideia de honrar um pai, de honrar uma mãe, de honrar aquele que cuida de cada um de nós. Além de ser honroso, diz que a pessoa tem vida longa. O texto diz assim, que quando um filho obedece a um pai, a tendência dele é que ele viva um pouco mais. Porque, através dos conselhos de um pai, dos conselhos de uma mãe, o filho vai se livrar de muitos perigos, de muitas situações que podem trazer prejuízo para a vida dele. E isso é muito importante. E muitos filhos já evitaram tremendos prejuízos porque deram ouvidos aos seus pais. Mas quantos filhos, quantas filhas, não já se arrebentaram na vida? Porque deixaram de ouvir seus pais, deixaram de ouvir as suas famílias. Quantos alunos não repetiram de ano, não ficaram reprovados? No último dia de aula, naquela festa, de receber a nota, de receber o resultado, e aquele filho ficou reprovado. E muitas vezes é assim. O pai, você acaba chegando em casa desconfiado, desconfiada. Aí a mãe, o pai e o responsável diz, não foi por falta de aviso, meu filho. Não foi por falta de aviso, minha filha. Então, a importância de obedecer a um pai. E diz que ele terá uma vida próspera. Tudo que a gente faz, dá certo. Tudo que a gente faz, dá certo. Então, e diz também que é uma bênção de Deus. Se você quiser receber a bênção de Deus, você obedece a seu pai. Porque você sabe que você está fazendo algo agradável aos olhos de Deus. Então, esta é a nossa primeira parte. Deveres dos filhos, primeiro é obedecer. Obedecer. Isto é visto, como eu havia dito a vocês, a obediência de um filho aos pais, é visto em todas as sociedades. Você não vai pesquisar em nenhum livro de história, aonde, até numa tribo mais distante, uma tribo de negro, uma tribo de índio, uma tribo de pessoas que possam viver o mais isolado possível da sociedade, do mundo que a gente diz que é mais civilizado. E nenhuma delas você vai encontrar um conceito ético dizendo assim, que um filho, ele não deve obedecer um pai. Ou então, que os pais devem obedecer os filhos. Não. Você vai encontrar esse princípio. Ele é um princípio universal. A obediência de um filho ao pai. Outra coisa. E o filho deve obedecer ao pai, independente da idade, da idade dos filhos, e da idade do pai. Deixa eu contar um pouco isso aqui, mais a miúde. Tem alguns filhos que dizem assim, eu obedeço ao meu pai, eu obedeço à minha mãe, mas, olha só, deixa eu pegar aqui uma canetinha, um marcatexto, mas, olha, é só enquanto eu for uma criança. Depois que eu crescer, eu não vou mais obedecer a ninguém. Eu vou ser dono do meu próprio nariz. Então, o filho deve obedecer a um pai, independente da idade do filho. O filho deve obedecer a um pai, quando ele é pequeno, mas deve obedecer a um pai, quando ele é grande. Até mesmo quando um filho for casado, mas é importante que ele tenha um determinado conceito de obediência a seu pai. Então, o filho deve obedecer a seu pai. Inclusive, está aqui a minha gata, veio aqui me trazer um presente, um copo d'água. Obrigado, minha filha. Então, esse conceito, ele deve ser empregado, independente da idade do filho. Outra coisa também, o conceito de obediência de um filho a um pai, deve ser também independente da idade do pai. Porque tem alguns filhos que dizem assim, não, eu não vou mais obedecer a papai, está ficando com cabelo branco, mamãe está ficando com cabelo branco. É um pessoal que já está meio que quadrado, meio que antiquado, meio que atrasado no tempo. Eu não devo mais obedecer. Eu não faço isso. O seu pai, a sua mãe, o seu responsável, merece a sua obediência, independente da sua idade. E também independente da idade dele. Não faça assim, não, eu já estou aqui com dois cabelinhos no meu bigode, agora eu já sou senhor do meu próprio nariz. Ninguém manda em mim. Eu chego em casa na hora que eu quiser, eu saio com quem eu quiser, faço o que eu quiser, a vida é minha, eu faço dela o que eu bem quiser. Não entrem por esse negócio. Está certo? Não entrem por esse negócio. E a outra coisa, a obediência de um filho ao pai é também independente do dinheiro que o filho tem. Eu espero que nunca aconteça com você, mas tem alguns filhos que dizem assim, eu sou obediente ao meu pai porque é ele que me dá de comer. Eu sou obediente ao meu pai porque é ele que está me dando a minha roupa. Apesar que tem muitos deles que nunca deram um prego, uma barra de sabão, nunca trabalharam em nada. Tudo aquilo que tem é o pai que dá. Até uma comidinha que o pai é quem bota na mesa, é quem bota na boca, é quem faz tudo. O camarada não quer obedecer ao pai. Mas tem alguns que dizem assim, eu obedeço ao meu pai porque ele é quem me dá de comer. Mas no dia que eu tiver o meu dinheiro no bolso, eu sou dono do meu próprio nariz. É importante que mesmo que você tenha dinheiro, você possa falar, sabe uma coisa? Agora que eu tenho o dinheiro, agora eu vou ajudar o meu pai. Eu agora vou ajudar a minha mãe porque eles contribuíram muito com o meu crescimento, com a minha formatura, com o meu sucesso que hoje eu cheguei. Então, essa obediência deve ser dada ao pai independente do dinheiro que a gente possui. Outra coisa importante, deve ser independente dos fracassos dos pais. Esse assunto aqui é extremamente importante e desafiador. eu não vou obedecer a meu pai e não obedeço a minha mãe porque meu pai ele é um cachaceiro, porque o meu pai é um alcoólatra, porque o meu pai abandonou a casa e está morando com outra mulher, ou então porque mamãe deixou a casa, foi morar com outro homem, eu não obedeço mais ela, eu não obedeço mais ele. Olha só, eu não estou dizendo que você deve apoiar, que você deve bater palmas para os erros dos seus pais, mas eu quero dizer que seus pais continuam seus pais, mesmo que eles cometam erros, mesmo que eles sejam falhos, mesmo que eles tenham pisado na bola. Não esqueça disso, não esqueça disso. Está certo? E outra coisa importante, dentro desse contexto de relacionamento familiar, você aproveite e não recuse as atividades que a sua família faz. Pastor, não entendi bem esse negócio, eu não sei se você já passou por isso, mas você que é pai que você está me vendo agora, ou você que é mãe, ou você que é responsável, ou você que é filho, você sabe que algumas vezes os pais, eles planejam o ano todo, aí eles planejam uma reunião ou uma viagem em família, ou ele vai ter um programa em família, vamos viajar, vamos visitar meu pai, vamos visitar nosso avô, vamos viajar para a terra onde a gente nasceu, aí o filho diz, eu não vou, eu prefiro ficar em casa. Aquele planejamento, aquela atividade foi feita pensando em você, foi feita pensando na família, estando juntos. Então é importante que essas atividades que são planejadas em famílias, elas sejam abraçadas por todos. Pode ser algo simples, pode ser um jantar, pode ser até assistir um filme junto, pode ser até uma coisa tão simples como uma viagem em um local próximo, mas é importante que seja compartilhado pela família. Não troque as atividades da sua família por atividade dos seus colegas, dos seus amiguinhos, tá certo? Isso é muito importante, essa manutenção das atividades. É evidentemente, que eu vou falar um pouco mais na frente, que os pais também devem participar das atividades dos filhos. Quantas vezes o filho não chegou em casa e diz, paiinho, maninha, vovó, amanhã lá na escola vai ter uma apresentação, eu queria que o senhor assistisse, eu queria que a senhora assistisse. Aí muitas vezes os pais vão para qualquer outro tipo de atividade, mas não depositam na atividade que o filho está lá, a pessoa deposita uma importância. Então é importante que isso aqui seja uma via de mão dupla. O pai apoia o filho e o filho apoia o pai neste processo. Ainda sobre os deveres dos filhos, tá certo? Sobre os deveres dos filhos. A ideia também de respeitar o seu pai. Eu fico assim com as orelhas meio que fervendo quando você vê um filho de 5, 6, 7 anos, 8, 9 anos, 10, 11 anos, aquela idade pequena, aí um filho falando grosso com o pai, falando grosso com a mãe, batendo na mesa, chutando no sofá, chutando o ventilador, batendo a porta com força, chamando o pai disso, chamando a mãe daquilo, gritando, falando alto, é meio que complicado. Então, eu desafio você a respeitar o seu pai. A você respeitar o seu pai. Tratar o seu pai como de fato ele é. Tratar o seu pai como pai. Tratar a sua mãe como mãe. Tratar o seu responsável como responsável. Como é que eu respeito o meu pai? Quando eu dou ouvidos a ele. Parece que tem alguns filhos que tem dois tapumes aqui nos ouvidos. O pai fala, parece que não entra aqui no ouvido. Ou então, quando entra aquilo que o pai diz, em vez de entrar no ouvido e descer até o coração, parece que passa pelo outro ouvido e vai embora. Então, respeite o seu pai ouvindo ele, tendo paciência de ouvi-lo. Eu não estou dizendo que você vai concordar com tudo aquilo que o seu pai diga, mas respeite o seu pai como pai. Está certo? Outra coisa, como é que você respeita seu pai? Tratando ele como seu pai. É você enxergar que você veio dele. É você enxergar que você passou nove meses no ventre da sua mãe, que foi ela que cuidou de você, foi ela que levantou de madrugada para lhe trocar, foi ela que levou você para o hospital quando você estava com febre, quando você estava com a garganta inflamada, foi ela que passou a noite muitas vezes do lado do seu berço, olhando se você estava respirando, se você estava melhor daquela enfermidade. É o seu pai que desde cedinho ele sai para buscar o pão para dentro de casa. Então, você precisa tratar o seu pai, seus pais como seus pais. Outra coisa importante, isso aqui é um texto bíblico de Provérbios, capítulo 19, verso 26, que diz quem maltrata seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que causa vergonha e traz desonra. Eu acredito que pela sua idade que você tem, você não vai fazer isso e não pode fazer isso. Esse texto se refere muito para aqueles filhos que vão crescendo e quando chega numa determinada idade que deveria cuidar do seu papai, ele faz é desprezá-lo, ele faz é mandar embora, ele faz é se isolar. Não devemos fazer isso. Como é que eu respeito o meu pai? Dialogando com ele com sinceridade, falando com seu pai, você pode até discordar do seu pai, da sua mãe, falando baixo, sendo sincero com ele, não mentindo, não contando potoca, não dando desculpa, não fingindo, não querendo fazer trapaça, porque existe uma coisa muito terrível para o coração de um pai é quando o pai descobre que foi traído, é quando um pai descobre que foi enganado. Então, trate, dialogue com seu pai com sinceridade, tá certo? E outra coisa, evite criticar o seu pai, como eu já havia dito, seus pais, como eu já havia dito, seus pais, eles não são santos, eles são pessoas falíveis, eles são pessoas limitadas, mas evite criticar os seus pais publicamente, evite criticar, muitas vezes, até críticas infundadas, meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, minha mãe faz isso, minha mãe faz aquilo, me trata desse jeito, e muitas vezes, a gente sabe até que aquilo é até um pouco exagerado, então tenha cuidado para você não estar criticando os seus pais, não estar, digamos assim, crucificando eles, tá certo? Outra coisa, cuidado com o tom de voz que você fala com seu pai, cuidado com o tom de voz que você fala com sua mãe, eu já estive aconselhando algumas famílias, e eu ouvi da boca de algumas mães o seguinte relato, fulano de tal é um filho tão bom, pastor, mas a gente precisa lidar com ele como a gente lida com ovos, sabe como é? Se a gente fazer qualquer coisa, ele é agressivo, ele chuta, ele se tranca, ele fala alto, ele ameaça, tanto errado o pai, ele usar de autoritarismo dentro de casa para dizer que é o dono de tudo, como também é o filho que quer determinar as regras dentro de casa, existe hoje um mal, parece que é assim, os pais que tratam algumas vezes alguns filhos como se fossem verdadeiros reis, como se aqueles filhos mandassem dentro de casa que eles não podem ser contrariados, não faça isso não, então cuidado com o tom de voz, dever dos filhos para a gente já finalizar e entrar no dever dos pais, então é uma coisa simples, essa foto ela é muito massa, dever dos filhos, ajude os seus pais, aqui você está vendo aí uma garotinha, ela conduzindo juntamente com a sua mãe, roupas possivelmente para serem guardadas em um guarda-roupa, então de acordo com a sua idade, você pode ajudar na sua casa, você pode ajudar nas tarefas diárias da sua casa, você pode, inclusive, além de você ajudar, o melhor, se você na sua casa, você cuidasse das suas coisas, você já estava ajudando demais, porque eu não sei se talvez nunca aconteceu com você, mas tem alguns filhos quando eles chegam da escola, eles já entram na porta da frente jogando um caderno para cá, joga o tênis para lá, joga uma camiseta para ali, então a mãe sai juntando, parece que houve um tsunami dentro de casa, um furacão, vai para o banheiro, é a toalha molhada em cima de uma cama, é o banheiro todo molhado, é um quarto desarrumado, é uma gaveta do guarda-roupa toda espatifada, então é importante que você ajude seus pais, não está dizendo nenhum compêndio de estudo, de psicologia, que o filho, ele será traumatizado se, por exemplo, se uma filha ajudar a mãe a lavar um prato, se um filho ajudar um pai a colocar um lixo para fora, não está dizendo, então a ideia de ajudar, fazer pequenas tarefas, as tarefas no lar, encher uma garrafa, uma garrafa, a mãe sempre pede, a garrafa secou, vocês estão bebendo água e não colocam de novo, vocês vão morrer de sede, coisa e tal, então, são pequenas coisas, são pequenas tarefas, mas que isso é muito importante, você vai estar aprendendo a importância de ser útil no lugar onde você mora, fazendo favor, existe alguns filhos que só fazem favor para os pais com a cara trombuda, ou então reclamando, murmurando, ou então fazendo chantagem, só faço isso se você me der aquilo, só faço isso se o senhor comprar para mim um celular e coisa e tal, não faça isso, faça favor, você faça favor, outra coisa importante, como eu já havia falado um pouquinho, organize as suas coisas, organize as suas coisas, e melhor, aprenda a fazer as coisas, eu ensinava aqui em Apodir numa escola particular, e um dia uma criança, já uns 13, 13 anos, ele chegou para mim com o seu tênis, com o cadastro desfeito, o cadastro tinha desamarrado, e aquela criança estava lá perguntando, pastor, eu preciso ir para casa porque o meu cadastro se soltou, eu disse, dá um nozinho aí, ele disse, não, eu nunca mexi com isso, eu não sei mexer, minha mãe é que todos os dias é quem arruma, a quem me arruma, eu pedi para ele colocar o pé na minha coxa, eu fui lá, dei um nó, ensinando a ele como é que ele faz aquele negócio, então é importante que a gente aprenda essas coisas, né, outra coisa, ajude seus pais no trato com a tecnologia, ah, pastor, o senhor falou um negócio que acontece muito lá em casa, papai e mamãe passam de me perturbando, como é que a gente manda uma foto, como é que a gente compartilha, como é que a gente manda esse negócio aqui, menino, então muitas vezes os pais não têm a mesma habilidade nas tecnologias do celular, da câmera, no computador, no notebook, no Instagram, no Facebook, sei lá, no WhatsApp, desse negócio todo, eles não têm a mesma habilidade de vocês, então com paciência, vem cá meu pai, vem cá meu velho, vem cá minha velha, deixa eu ensinar para você, deixa eu aqui dar uma aula legal, o senhor já me ensinou tanto, agora deixa eu ensinar um pouquinho também ao senhor, então você ajuda ele lá no trato, no fato, ah, porque o senhor também não faz, é assim, assim, então já faz com raiva, já faz com pouca paciência, muitas vezes ajuda até um de fora, é capaz até de ajudar na escola, em alguma coisa, no vizinho, quando vai na casa da amiga, mas na sua casa não quer fazer nada, tá bom? Então ajude também seu pai quando ele envelhecer, na velhice, quando ele estiver lá já com limitações em algumas das suas atividades, vá lá, ajuda, esteja pertinho dele, isso é maravilhoso para quem faz isso, né? Até na enfermidade, quando um adoecer, procurar estar pertinho, procurar ajudar, eu fico tão animado quando eu escuto e vejo alguns filhos, alguns netos resolvendo exames de pai, exames de mãe, exames de avô, corre para cá, corre para lá, vai para banco, saca dinheiro, resolve, marca consulta, faz viagem, leva um pai para um canto e para outro, olha só como o relacionamento familiar, ele é proveitoso, ele é importante nesse contexto de, de, contexto familiar, tá certo? eu coloquei aqui uma frase bem forte que diz assim, cuide de seus pais como cuida de seus filhos, isso aqui é para um filho casado, pois um dia seus filhos cuidarão ou cuidarão de você, cuidaram de você como cuidaste de seus pais, né? E eu coloquei aqui uma frase, uma frase muito pesada, eu coloquei aqui uma observação, filhos, lembre-se, seus pais não são seus empregados, é uma frase que muitos filhos eles precisam ouvir, é, que de fato os pais, eles não são empregados dos filhos, né? Os pais devem cuidar, devem, vamos falar daqui a pouquinho, mas seu pai, sua mãe, não é, não são seus empregados, tá certo? Agora ainda vamos para a gente terminar os deveres dos pais, dos filhos, honrem seus pais, honrem seus pais. Essa foto, eu acho que vocês devem lembrar dela, também tem um vídeo, essa foto era, esse vídeo, essa foto viralizou pelo Brasil, teve aí milhões de curtidas, de visualizações, essa foto aí está mostrando num dia, num dia da formatura, e não sei se você já foi a algum tipo de formatura, mas no dia da formatura é aquele dia onde aqueles alunos, né, recebem seus pais, recebem seus amigos, é o encerramento daquele, da faculdade, onde eles vão receber os diplomas, onde eles vão descer nessa famosa escada, essa escada é a escada da fama, uma fama por uma noite, os filhos descem por essa escada, alguns deles fantasiados, fazendo homenagem a algum tipo de professor, algum tipo de cantor, algum tipo de jogador, uns desce dançando, fazendo algum tipo de coreografia, esta jovem aí, ela aproveitou esse dia, e os seus pais, seus familiares estavam assistindo, e ela pregou uma peça em todo mundo, ela desceu as escadas, não dançando, não fazendo homenagem qualquer, ela desceu com uma enxada na mão, ela desceu, você sabe o que é uma enxada, enxada é aquele negócio da gente arrancar mato no chão, ela desceu com aquela enxada para cima, para homenagear seus pais, porque foi através do trabalho deles no campo, o trabalho forçado que eles pagaram a universidade dela, então, veja só como essa menina, como esta jovem, ela honrou seus pais, ela honrou seus pais, então, como é que você honra seu pai? Você honra seu pai quando você não tem vergonha deles, seu pai é seu pai, sua mãe é sua mãe, seu responsável é seu responsável, eu estou sempre usando a palavra responsável, porque tem alguns filhos que não são criados pelo pai nem pela mãe, é pelo avô, por um tio, então, se você quiser honrar aqueles que lhe criaram, não tenham vergonha deles, não tenham vergonha deles porque eles são pobres, porque eles são idosos, porque eles são pessoas que não falam direito, porque não têm estudo, porque não se veste bem, não tenham vergonha de seus pais, eles são seus pais independentes de qualquer coisa, valorize seus pais, honra seus pais, outra coisa importante, elogie seus pais, elogie seus pais, meu pai, camarada esforçado, minha mãe, trabalhadora, minha avó, se esforça, acompanha meus estudos, compra meu material, fica puxando na minha orelha, olha a aula começou, olha a aula remota, olha a aula já começou, está aqui o seu celular, vá para a escola, você não chega atrasado, olha as matérias para você colocar em dia, cadê as atividades? Então, eu queria elogiar o meu pai por causa disso, minha mãe por causa disso, que trabalha, acorda cedo, dorme tarde, trabalha o dia todo e quando chega em casa é arrumando a casa, é lavando prato, é lavando louça, é fazendo comida, então, elogie o seu pai, elogie a sua mãe, ah, pastor, mas meu pai, ele não é aquele pai muito presente, minha mãe não é mulher muito presente, meu pai não me dá pensão, meu pai não chega junto nos meus estudos, tudo bem, mas naquilo que puder, você honra o seu pai, não amaldiçoe o seu pai porque talvez ele não esteja cumprindo o papel que de fato é dele, mesmo assim, você não descarte, não apague o seu pai da sua agenda, não delete o seu pai da sua vida, tá certo? Outra coisa, valorizando o seu papel e seu trabalho, como eu já havia dito há pouco tempo atrás, valorize o trabalho do seu pai, quantas vezes, talvez seu pai e sua mãe não começou a trabalhar e você não estava dormindo, quando você arregalou o seu olhão aí, que foi ao banheiro, quando desceu, estava lá, aquele café da manhã, preparado com todo carinho para você, e tem mais, não é um café da manhã qualquer, não é uma comida qualquer, é uma comida do jeito que você gosta, já faz pensando em você, né? Então, deveres, agora vamos para os deveres dos pais, assim como é importante os filhos cumprem os seus deveres, é importante também que os pais cumpram os seus deveres, para quê? para que haja um bom relacionamento familiar, e este relacionamento familiar, ele seja positivo nos estudos do filho, no ambiente familiar, no crescimento emocional, no crescimento de cada um no ambiente familiar, então vamos para os deveres dos pais, tá certo? Então, um dos primeiros deveres dos pais é o quê? Ensinar os seus filhos, olha só, ensinar, ensinar os seus filhos, isso aqui é importante demais, né? Isso aqui é importante demais, ensinar o quê, pastor? O pai, ele precisa ensinar o filho a obediência, falar com o seu filho, gastar tempo com ele, né? E mostrar para ele que é importante que ele seja uma pessoa obediente, eu não sei se é o seu caso, eu espero que não, mas você já viu aquele aluno que na sala de aula ele não obedece horário? Ele não obedece professor? Ele não obedece diretor? Ele não obedece ninguém? É porque em casa ele não obedece o pai, tá certo? Então, é importante que o filho logo cedo ele aprenda a importância de se obedecer, obedecer as autoridades, obedecer aos pais, obedecer a um professor, obedecer as pessoas de um modo geral, né? Deve ensinar o filho a obedecer a Deus, que eu vou até falar um pouquinho mais na frente sobre isso, sobre o preparo espiritual que cada um deve ter. Então, a ideia de um filho ele ter uma formação espiritual que o filho ele aprenda princípios divinos que ele possa aplicar na sua vida, como é que o filho ainda é dever de um pai ensinar o seu filho ensinar o seu filho a trabalhar. Nós estamos vivendo uma geração isso aqui é mais pra você que é uma moça pra você que é um adolescente que um dia acho que vai casar. Existe hoje uma geração de moças que estão casando que não sabem acender a boca de um fogão, que não sabem fritar um ovo, que não sabem fazer um omelete, que não sabem fazer um um bife, que não sabem ligar um micro-ondas, que não sabem ligar o botão de uma máquina de lavar. Então é importante e é dever dos pais eles ensinar os seus filhos a trabalhar não somente trabalhar pra os filhos mas trabalhar juntamente com ele ensinando aos seus filhos ensinando aos seus filhos nos tratos com as coisas pra que um dia ele possa ser um bom filho ser um bom marido ser uma boa esposa. Então é dever dos pais ensinar é dever dos pais ensinar os filhos serem honestos né quando um pai ele vê o filho fazendo alguma coisa errada ele chega pro filho filho não é assim não vai lá aquela figurinha que você chegou hoje que você trouxe no caderno aquela figurinha não é sua devolva de onde você pegou ontem eu vi você mexendo na minha carteira vá lá e coloca os dois reais de volta essa atitude meu filho por mais que seja na minha carteira tá errada meu filho você precisa ser honesto você nunca queira nada daquilo que não é seu não queira nada com desonestidade que você possa lutar pra que você possa ganhar tudo de uma maneira honesta sem precisar de falcatruas de trapaça então é importante que os filhos eles aprendam a ser honesto aí aqui tem um grande desafio eu pai eu só posso ensinar honestidade ao meu filho se eu for honesto imagine só se eu sou um pai e eu digo ao meu filho que ele não deve mentir mas aí o pai de vez em quando o filho de vez em quando ele escuta o pai mentindo o pai ensina o filho a ter as coisas ser honesto algumas vezes os filhos descobrem desonestidade dos pais então é preciso que os pais eles sejam exemplo para ensinar tá bom outra coisa isso aqui tem a ver um pouquinho com essa ideia do trabalhar os pais devem treinar os seus filhos eu coloquei aqui uma foto de uma tribo de índio e se você observar são índios adolescentes saindo de criança para adolescente eles estão participando de um ritual de iniciação eles passam por uma etapa de aprendizado onde eles aprendem a ser guerreiros eles aprendem a ser pescadores eles aprendem a cultivar terra eles aprendem a manusear uma flecha eles aprendem a manusear aqueles objetos que eles usam para pescar então é importante que esses filhos eles são treinados pelos pais nessas horas aí algumas vezes algumas tribos indígenas elas dão de 10 na gente que a gente acha que é de um povo até superior que de fato não somos todo mundo é igual tá certo então é dever dos pais olha só o que é que a bíblia diz no provérbio 22 e versículo 6 ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele que princípio maravilhoso é esse ainda é dever dos pais é dever dos pais cuidar dos filhos é cuidar dos filhos existe um texto na bíblia lá no livro de 1 Timóteo capítulo 5 verso 8 que diz assim olha se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa este negou a fé e é pior do que o descrente então o que o texto está dizendo é que os pais eles precisam cuidar dos seus filhos cuidar da sua cuidar eu até coloquei aqui um pouco aqui na frente né deixa eu voltar aqui um pouquinho a ideia de cuidar cuidar do tempo do seu filho cuidar dando a ele proteção encorajando o seu filho entendeu acompanhando suas atividades da escola protegendo seus filhos de certos de certas amizades essa ideia do cuidar cuidar emocionalmente gastando tempo com ele a sua presença juntamente com ele olha só o que é que essa foto com essa criança de lado ela está dizendo para a gente olha só o pai pai ou mãe que deixa que deixar de prestar assistência emocional aos filhos sejam sejam pela convivência ou visitação periódica poderá ter que pagar indenização por danos morais é as leis de hoje a ideia da importância de um pai ele se importar efetivamente com seu filho é um desafio nesse mundo corrido nesse mundo tão conturbado que a gente vive hoje principalmente quando o pai e a mãe se separaram já vive outros vivem com famílias diferentes mas é importante que esse laço com os filhos não seja quebrado tá certo? Bruce Lee e você o que você que é pai você sabe muito bem mais do que o seu filho Bruce Lee você sabe que foi um ator um roteirista ele era um ator de lutas de arte marcial o camarada foi um grande fenômeno no judô no karatê principalmente apesar que muita gente pensa que ele era chinês mas ele nasceu nos Estados Unidos em 1940 olha só o que foi que ele disse em vez de comprar para os seus filhos todas as coisas que nunca teve você deve ensinar a ele todas as coisas que você nunca lhe foi ensinado então olha só o tamanho dessa frase que a gente escuta desse pai tá certo? outra coisa ainda para a gente já finalizar nossa aula tá certo? ainda sobre os deveres dos pais a ideia ainda de cuidar do seu filho cuidando do seu filho de que maneira você deve cuidar do seu filho a ideia de cuidar do filho se preocupando com o bem-estar dele outra coisa na escolha da profissão não que você vai determinar a profissão do seu filho mas você vai acompanhá-lo você vai incentivá-lo você vai acompanhar ele nessa tomada de decisão você vai procurar mostrar para ele vai trazer opções mostrar para ele você que já tem mais tempo tem mais tem mais tem mais idade tem mais maturidade é importante esse cuidado com o filho na hora que ele for escolher uma profissão acompanhar no desenvolvimento sentimental estar perto do filho para ver suas questões dos sentimentos na hora que cresce na hora que vai namorar e por aí vai outra coisa acompanhar no desenvolvimento escolar a gente poderia gastar aqui um montão de tempo só falando desta temática acompanhar o desenvolvimento escolar do seu filho a gente tem pais inclusive na nossa escola na escola onde você estuda que são pais que são muito preocupados com os filhos se preocupam quando um filho tirou a nota baixa se preocupam quando um filho deixou de fazer uma atividade se preocupam quando o filho adoece que não pode assistir uma aula ele fica preocupado para ligar para o professor para justificar aquela ausência do filho ele ajuda no desenvolvimento em casa muitas vezes o pai não tem nem condições acadêmicas de ensinar o filho naquele tipo de conhecimento era como se o pai não tivesse nem condições disso é como se o pai não soubesse daquele conteúdo que o filho está lá no caderno e que precisa fazer uma atividade mas o pai está lá vamos para a internet vamos pesquisar vamos ligar para fulano de tal que ele sabe esse negócio essa ideia de acompanhar o desenvolvimento escolar do seu filho e orientá-los nas suas amizades que isso é muito importante o pai ele fica de olho meu filho cuidado a sua amizade com fulano de tal fulano de tal não gosta de estudar aquela mocinha ela é meio que ela é que meio solta eu vejo ela na rua não quer estudar é só de é só de é só de rede social é só de celular não quer nada então cuidado com essas com essas amizades vamos procurar andar perto de pessoas que possam também lhe ajudar eu achei esse negócio aqui muito legal você não perde seu filho na rua você perde o seu filho é onde? você perde o seu filho é dentro de casa cuide olhe nos olhos ame chore junto dê atenção sorria junto abrace participe brinque junto troque ideias toque essa ideia do toque do abraço acarici e viaje junto são coisas bem especiais que nutrem e fortalecem um relacionamento entre pais e filhos ainda pra gente encerrar deveres dos pais invista na vida espiritual dos filhos pastor e o senhor quer dizer o que com isso? vamos ouvir aqui da boca de uma psicóloga aqui tem uma afirmação vá com frequência para a igreja com eles olha só o que foi que essa psicóloga disse essa psicóloga ela o nome dela é Lisa Miller ela é professora da Universidade de Colúmbia nos Estados Unidos ela escreveu um livro intitulado Criança Espiritual ela diz ela chegou a um seguinte dado nesse livro ela diz que as crianças e famílias que os filhos são incentivados no desenvolvimento espiritual essas crianças elas têm 40% a menos de chance de nunca usar drogas 60% a menos desses adolescentes eles se tornarem depressivos e ainda é é muito alta a quantidade de crianças que terão sucesso que estarão que terão uma boa autoestima e que terão propósito na vida simplesmente pelo fato dessas crianças desses adolescentes eles serem incentivados ao desenvolvimento espiritual a ter contato com a palavra de Deus a cultuar a Deus né dever dos pais sobre essa questão no desenvolvimento espiritual invista na vida espiritual dos filhos como compre livros materiais religiosos para eles incentive a leitura bíblica compre material que os seus filhos possam ver estudar a palavra de Deus ouvir louvores coisas do tipo fale dos princípios e valores divinos para os seus filhos para eles né a ideia de ir para a igreja com seu filho está levando seu filho a conhecer mais de Deus ah para a gente encerrar dever dos pais separe tempo para os seus filhos neste mundo de uma correria louca muitas vezes o pai sai de casa para trabalhar mas a mãe o filho fica dormindo o filho vai para a escola volta e o pai muitas vezes não vê almoçar em casa quando o pai chega para jantar o filho já está dormindo então mas é preciso que a gente tenha um jogo de cintura para a gente ganhar tempo ter tempo criar tempo para a gente depositar na vida dos filhos né a ideia da gente voltar a fazer refeições juntos nada fortalece nada mais do que a gente estar jantando junto com os filhos almoçando junto tomando um café da manhã aquele momento da mesa um conversado um planejado aquele momento da divisão ali da comida é muito importante isso e outra coisa estude com ele né a ideia a ideia do pai estar sentando com o filho fazer uma atividade com ele ajudar ele fazer uma maquete entendeu a ele resolver uma certa situação ir com ele para fazer uma pesquisa veja filmes e jogue com seus filhos né veja um bom filme leva para um shopping vá para um cinema vá comer pipoca vá jogar junto né gastar esse tempo todo aí com a nossa com as crianças com os adolescentes brinque com seu filho brinque com seu filho tá certo para a gente encerrar a dever dos pais provem ou melhor prover para os filhos a ideia de prover é de é de é de é de conseguir dinheiro é como se fosse manter a vida do filho essa ideia do prover né não são os filhos que devem juntar a riqueza para os pais mas o pai os pais para os filhos para investir na sua faculdade para investir nos seus estudos para investir na sua saúde para investir no seu desenvolvimento é como está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 12 verso 14 é aí a gente faz uma pergunta para os pais né quantos porcento do meu salário a gente gasta com nossos filhos existe certos pais que talvez gastem mais com os filhos do que com ele próprio existe muitas mães e nas mães é muito mais comum isso a mãe deixa de comprar para ela para comprar para o filho para comprar para a filha as pesquisas dizem que depois que uma mãe ela tem um filho ela passa até a cuidar menos do seu cabelo do seu corpo porque já tem os filhos como se fosse uma prioridade maior né e os deveres dos pais ainda tem a ideia de disciplinar os seus filhos é não deixar os seus filhos fazerem aquilo que é errado e achar que aquilo deve ser certo é não de acordo com a idade dele eu não vou contrariar eu não vou criar choque com meu filho eu não vou bater cabeça com ele é importante que o seu filho seja disciplinado e temos dois aspectos da disciplina o primeiro é a ideia de você instruir com o objetivo de você moldar fortalecer e aperfeiçoar o seu filho falar com ele conversar com ele explicar para ele ensinando o caminho que o seu filho deve andar o outro aspecto da disciplina é a correção é você castigar com amor é você olhar para um filho e vê-lo dando uma escorregada e se envolver com a dificuldade na escola mentiu ou então brigou em casa desobedeceu xingou a mãe então o pai vai lá e castiga hoje você vai ficar sem o seu celular você vai ficar sem a sua bicicleta por uns dias você vai passar um dia sem usar o seu computador você não vai sair com seus coleguinhas aquela viagem planejada você não vai mais essa disciplina com amor evidentemente que sempre quando for possível conversar disciplinar sem bater isso é muito importante isso é muito importante porque muitas vezes uma boa palavra dita no momento certo vale mais do que uma palmada e como está lá em provérbios 22 então para a gente encerrar queria finalizar com esta frase a família é o nosso maior patrimônio nenhum sucesso no mundo nenhuma aventura compensa o fracasso de um lar ore pela sua família lute pela sua família não desista da sua família tá certo? chegamos ao final da nossa aula e temos uma atividade bem legal para você responder juntamente com a sua família são cinco perguntinhas a primeira você vai dizer a primeira eu estou aqui dizendo a você é que você deve assistir essa aula com os seus pais até mesmo aquele pai que mora longe ou aquela mãe que mora longe mas você vai lá diz que aquela aula é para ser assistida pelos dois e você envia o link para ela eu vou trazer essa informação no início da aula para você não ter de assistir a aula duas vezes a segunda pergunta qual a maior lição você aprendeu nessa aula você que é filho qual foi a maior lição que você aprendeu na aula de hoje a terceira pergunta pergunta aos seus pais qual a maior lição aprendida na aula também qual foi a lição que o pai ele achou mais importante na aula de hoje você vai lá e nota a resposta dele a quarta pergunta existe alguma área que você filho precisa melhorar aí você vai lá e coloca e a quinta mais uma vez para o pai existe alguma área que você pai precisa mudar você que é pai você que é mãe você que é responsável tá certo vocês faz essa atividade bem legal copia do caderno coloca não esqueça desse negócio você coloca o nome da escola coloca o seu nome completo o ano que você estuda a sua turma capricha lá com o seu nome tira uma foto e manda no meu privado tá certo quero dizer que foi muito bom estar com você na nossa aula de hoje Deus abençoe a sua família um forte abraço e até a próxima aula a próxima aula